Tá estranho isso aqui, mas não é legal, então não tem problema, senhor. Não é legal, não tem problema, senhor. Deixa eu ver aqui, como é longe, pra prancha descer. Tá bom, senhor. Não, um pouquinho pra trás. Tá bom, tá bom. Eu tô passando aqui o início do vídeo do iProduções, pra divulgar meu trabalho, que eu também faço uma série no Car Simulator, no Android, no Trick Jovem. Se você quiser acompanhar, só passa na descrição, e é isso aí. Rapaz, o chefe fingir que era ele que tava ali fingindo sua morte, ele paguei uma coisa. Mais um dia, trampo. Isso aí é doido. Segundona. Bora lá, tomar um café da manhã, rapidão. Isso aí é louco. Passar na delegacia mais tarde. E ver aqui se ele achou o carro, né. Ó, eu tô me ligando aqui, deixa eu ver. Número desconhecido. Acho que eu já vi. Eu tô encabulado com aquele cara. Ele me liga. Fala se eu só lembro dele. E depois ele pergunta se realmente o carro tá sumido, mais ou menos assim. Ué, claro que tá sumido. Mas o cara vem com aquela Lamborghini verde. Que tá uma cidade bem longe. Que eu nem lembro direito como é que é lá. Tanto tempo que eu não vou. E ela tá jogada e batida. Tem que ficar esse trote mesmo, mas aquele cara quer dinheiro. Com certeza ele quer dinheiro. Mas, vou trampar aqui rapidão e pôr o beijo. Hoje foi puxado. Ninguém me ligou, mas falando sobre o carro. E não sei o que se passa nisso tudo. Só sei de uma coisa. Vou na delegacia ver como tá a situação lá. Com certeza. Ai meu Deus, eu tô até errado. Com certeza. Ele sabe onde tá o carro. Não é possível. O carro não é uma formiga pra sumir desse jeito. É um carro caro. E essa Porsche eu vou devolver logo que eu não aguento mais ela. Porque esse alocador eu tenho outro carro. Exatamente. Acho que tem, claro que tem né. Já. Já o carro não é meu mesmo. Dá pra trocar mais fácil. Deixa eu ver uma coisa aqui. GPS é por aqui. Beleza. Ah, mas que droga. Caminho errado. Bom. Enquanto eu vou indo lá. Eu já cheguei. Pensando bem. Eu vou ver se eu falo com os policial sobre essa ligação. Não. Melhor não dizer nada. Porque vamos dizer. Ah, mas estão te ligando. Entrapalhar tudo. Então beleza. Conheço bem esse sistema aqui. Mas não falham. Eu acho que não falham não. Mas tô com o sentimento que nada andou. E quando eu tenho esse sentimento eu sei muito bem que não andou mesmo. Já pra ninguém me ligar mesmo. Já sei o que aconteceu. Ninguém achou. É surreal como esse carro sumiu mesmo. Nem a polícia daqui dessa cidade que é boa não achou esse carro. Ou então eles não estão procurando mesmo. Talvez esteja lá pela região do interior. Tem que ver com a região do xerife. É, qualquer coisa eu subo lá e pergunto também. Se vocês viram esse carro. Um carro sem andão. Esse Lamborghini. Eu suspeito muito que o carro esteja transportado. Não pro Cegonha. Mas sim por um caminhão fechado. Porque ninguém viu. Ou então está no galpão mesmo. O carro ele foi com... Ah, como é que fala? Esqueci, cara. Com tipo um adesivo. Às vezes eu tô com sono de novo. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar pensando muito bem naquele cara. Depois eu ligo de volta lá. E pulo na cidade dele. Pra ver a situação. Mas tô em dúvida ainda. Se vale a pena mesmo arriscar. Porque é um saco. E pulo na cidade dele.